Cumpri uma passagem e de volta pra Suíça, pra Zurich. E eu me hospedei numa pensãozinha. Eu tô rindo de nervoso. Eu me lembro que tinha incluído o café da manhã. Era uma pensão muito humilde, muito humilde. E falei assim, bom, tudo bem, quase morri de fome. Não, sim. Bom, eu não tinha dinheiro pra comer. Tudo bem, eu vou passar um sufoco aqui dois, três dias, depois... Vou arrumar alguma coisa. Tinta um trabalho, ganha um dinheiro. Doutora, foram sete dias tomando só o café da manhã. O café da manhã, ela falava assim, tea or chocolate. Eu falava assim, tea and chocolate. Tivem três pãezinhos desse tamanho, três pãezinhos. Aí, doutora, eram três pãezinhos desse tamanho. Quatro horas da tarde, eu cortava aquele minuto, comia o pão, e comia um passarinho tomando água. Às oito da noite, eu comia a outra metade. Nossa senhora. Doutora, foram duas semanas assim. Nada pude mais me vencer. Eu falo assim, o que pode ser pior do que isso, em termos de nutrição? Eu tô bem pra caraca.